Bom dia, hoje dia 5 de agosto de 2022 Estamos dando início daqui a alguns minutos A abertura do pregão eletrônico número 60-2022 Que tem por objeto Aquisição de quatro veículos zero quilômetros Destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família Chegou cripto, né? Não Não Tá pegando da licitação Ela trocou o senho, trocou tudo ali, né? Não sei Ela trocou até o aparelho ali, né? Por isso que não tá pegando Você sabe a senha? Não sei que nem isso Tá pegando da licitação Não sei que nem isso Ela trocou até o aparelho ali, né? Ela trocou até o aparelho ali, né? Assim também não A gente sou fera, filho Você sabe que a gente tem capacidade limitadíssima Mais devagar que Aqui Não, nem a ver assim Você viu o áudio que eu não sei o problema que você tem lá Vai acabar ali Vescoe 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 tem um monte aí que passa tem umas mulheres, umas velhas sai tacando coisa com susto ele sai por trás agora vou pular aqui na tá guardando ainda, não vai abrir não, oito e meia 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 124, acaba 122, o que é o primeiro carro? veículo de transporte pessoal deve ser é um susto 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 não, é só top só top não, vai que depois não, vai que depois não, vai ser uma caminhonete é isso vai fazer o que? vai fazer o que? é um susto não, é isso é um susto é um susto é um susto não, não, não não, não Passei surgindo naquele pátio, lá em cima, e falei, o que é carro? Eu quero jogar no ônibus, os costados vão, eu não tenho que jogar nada. Não, o pior é que... Parava dentro, né? Mas não dá para você ver o carro, não. Os carros vão dizer, sem limão, bagaçado. O que é isso? Sim, é que aquela hora é pego na receita, né? Aquela é da receita, não é comprado, não. É assim? Mas não cuida, não cuida. Tá caindo toda hora, cai e volta. Calma e aí, calma tá cabgende. Calma. Calma e aí e agora passei... Calma, que acabou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu também percebi isso. Eu soube investir, comprar alguma coisa dentro da casa, fazer um aluguelzinho, né, pra se ver aqui. Simuliam tudo aí. Eu não venderia aquilo lá, né, cara. Dá pra alugar uns 3, 4 pontos aqui lá, com milão pra cada um. Os que tinham tráfico de filha. Os que andaram aí quebrando o pau também. Não sei o que é o tal de dinheiro, né, cara. Só desune. O que você comprou aqui lá? Esse que foi o coelho lá, o coelho. Esse foi a alegria lá. Ah, é? A dor? É o que eu fiquei saindo. Aquele tom de dinheiro também não tem. É. Sempre foi, né, o zerado. O tom de dinheiro não é que quebrou o pau, né, os dois irmãos com tanta coisa, né. Você sabia que as irmãs deles não ficam lá? Não. O velho é aquele velho antigo que dava só as coisas pros homens. Só os dois, tudo. A mulher... Uma das irmãs deles é a mulher do Dr. Juarez Teixeira. É? Parece que uma época ele deu, mas deu uns negocinhos pra elas. Só ela e mais. Outras tem mais uma ou duas. É. Uns caras... Não, não, não. O grosso, né, da herança de terra, ali, a coisa, tudo ficou tudo pra mão dos dois. E ainda quebraram o pau, então. É, brincadeira, né, cara. Aí você viu, 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 viu lá na igreja lá. O joiado lá rezou. O miserável aqui. Os caras acham que enganam a Deus, né. Vai com chá pra manhã, mano? Não, eu vou pra maringar. Eu vou cedo na chá. No casamento, você falou a verdade. Eu tinha esquecido. Eu vou passar veneno lá cedo. Eu trouxe com dois pés de pêssego. Porque começou a jantar tudo com pêssego pequenininho. E tá cheio de flor. Senão você não come. As borboletinhas vêm e botam dentro. Dá bicho dentro. Você não come. Meu amigo meu deu veneno. Eu vou passar veneno amanhã cedo. Aí tem um pé de lixia também. Que tá cheio de coisa. Se não passar veneno. Até hoje não deu nenhuma vez. Não tem bastante coisa lá, mano. Não tem. Eu sempre pranto assim, Marci. Eu pranto duas mudas de cada coisa. Não tem muda. Eu vou pranto assim. Um pé morreu. Não tem duas. Duas mudas. Laranja tem bastante. Pé de laranja lá tá carregado de forma assim. Que é mais lindo. Pô novo, mano. Você falou que ia lá. Mas eu vou lá na hora que você estiver lá. É tudo sábado de manhã. Fico lá até meio dia e meio. Meio dia. E tem uns laranja lá, cara. Um ano inteiro dando laranja. Não sei se é porque a gente sempre tá molhando. Rapaz. É carrega. De flor. Só que dá doença. Às vezes elas murcham de pequeno. Mas dá pra aproveitar bastante, sabe? Se plantou poncã também. Tem seis. Pé de poncã. Só que tinha mais. Aí as formigas vem. Aquelas formigas. Aí agora porque fez o muro dividindo lá e o meu amigo. Lá tá cheio de formiga. Aí no meu a gente cuida bem, sabe? Mas formiga, se você bobear, ela vem à noite. Seu pé tá verdinho no outro dia. Então ela foi. E tá tudo amando. E eu não sei o que que ela tem na... 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 Na coisa dela. Se solta alguma coisa. Mas seca tudo, cara. Seca. Mas eu vivo, né? Deixa os venenos lá. Sempre olhando onde que vem lá. Vem coisas. Tô jogando veneno. Então deu uma... Agora tá... Dando uma maneirada. Tem uns pé de fruta que morreu lá por causa do frio, né? Do ano passado. Aquela geada matou. Aquelas frutas do conde. Tinha dois pecadores. Cada coisa. Um desse tamanho. Esse coisa. Mas ele tá começando a produzir. Produziu um ano. E esse ano passado. Deu a geada. Um pé secou. Morreu. O outro secou. Agora brotou. Tá brotando. Mas vamos ver se vai conseguir. Limão tá carregado. Você vai limão? Bixi. Não. Passa lá. Pegar limão lá, viu? Se tiver lá. O limão. Taiti lá. Nossa senhora. O meu pequenininho. Adoro beber água com limão na mamadeira. Não faz bem, né? Meu pequenininho. Muito bom. Ele vê. Pai água. Eles falam assim. Água limão. Água limão. Meu sonho faz pra ele. Eu faço. Ele adora. Põe água. Põe um limão. Isso aí faz bem, cara. Limão é muito bom. Meu pequeno. Adora. Então vai passar lá. Passar lá. Sábado eu vou estar lá cedo. Eu vou estar lá até umas 10 horas. 10, 9, meia, 10 horas eu vou estar lá. Cedo só pra passar o veneno. Vou ficar um pouco com as coisas aí. Depois eu vou embora aqui. Aí minha mãe vai fazer não sei o que. Lá para as 11 horas. Um pouquinho. Nós vamos pra lá. Vamos lá e vai pra lá. Passa lá. Você passa antes das 10 horas. Eu tô lá. Daí lá você pega uns limão lá. Não. Não. Tranquilo. Às vezes eu tô lá embaixo. A caminhonete eu deixo lá em cima. Mas é. Assume do lado e nem antes. Não. É pra cá. É antes. Minha do lado e João Paulo. Isso aqui é rascunho. É. Ó. Aqui é a rua lá do cemitério, né. Canteiro lá no meio. E tal. Aqui é o Jardim das Turres, ó. Aqui tem a. Aquele canteirão. Aqui tem as coisas. No meio, né. É. Aqui tem a rua. E aqui é a rua. Certo? Então aqui ó. Você chega aqui. Depois você sobe nessa rua. No genético. Isso. Aí aqui tem a primeira que desce. Tem a primeira rua aqui. Aí tem a segunda. A terceira. Aí depois aqui sobe. Aqui pra cá. Você chegou aqui. Na terceira você desce aqui. A minha chácara ela fica aqui assim ó. A sua vindo pelo Pombal e a que dá quase de frente com o Morrão. Isso. Você desce aí você sai direto nela. Que vem lá de cima lá. Isso. Você desce. Você vai sair de frente com ela. Morrão lá. É. A minha única que não tem muro. Ela tá só com um arame farpado. Tem uns palanques. Você entrou aqui. Você desceu aqui. A minha caminheta fica aqui na frente aqui. Aí você pode chegar lá. Às vezes eu tô mais pra bala no BIC. O portão é de arame farpado. Mas vai tá só encaixado. Só você empurrar e abrir. Tem um cachorrinho lá. Mas não. Só brincar lá ele não faz nada. Mas eu vou tá lá. Não. Mas fica um pouco de coisa. Eu li que sei se eu não achava. Ah. Você desceu reto. Você desceu reto ali. Você sai ali. Você vem de cima do Pombal ali. E desce. Sabe onde você passa pela torre ali do Pombal? Sim. Você desce. Chegou na... A única que vira pra lá. Virou. Você desce e reta nela. Vai lá embaixo. Você vai dar de frente que não achar. Eu sei então. Ali você vai ver a unha. Ela tá de palanque e arame farpado assim ó. Até fiz os arame cruzei. Parece uma tela assim. Mas é que eu fiz com arame por causa de não entrar a molecada e o cachorro. Pode ir lá. A caminhonete eu deixo encostado no muro do vizinho. Tem a última casa da esquina assim. Eu deixo encostado do lado ali. Já metade. Em frente é chave. Pode ir lá. Eu dou um grito lá. Subo lá. Já tá ali a toa. E abaixou o preço né gente. Deve estar sozinho. Não. Tem mais né. Mas o preço é. Os preços dos carros hoje. Pra entregar esses carros. O problema não é cara. O problema é você entregar o carro. O preço subiu também mano. Não. Eu nem tava olhando não. Só com a caminhonete. É muito bom. Ex-mario. Foi ali em cima. É maior de qualquer carro. Quanto tá custando aí. Qualquer golzinho. É. 60, 70 mil. Você vende dinheiro. Você fala. Nossa. Vendi bem pra caramba. Aí você vai comprar um carro. Você não compra o carro. Não. Tem que seguir. Seu carro ele plantou. Isso. Subiu tudo. Então. Mas. Eu paguei 28 mano. Então. Assim. Eu cumpri ainda assim. Não valeu dinheiro. Sabe. Sim. Eu também tá com 23. Então. Nossa. Queria ter dinheiro pra quitar ele mano. Seria 7, 900 reais. E. Qual é o meu amor de novo? Quem é que você deveria estar com outro irmão? É. 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 O que tá aqui? É. Aquelas casas lá em cima quando saiu. eu falei que você no conjunto meu lá tem a casa dela, tem a casa de esquina que eu tenho negando, 800 reais as outras que não tem esquina sabe que é tão e você aluga ele vai pagando aluguel, vai pagando a prestação o aluguel paga a prestação uma hora vocês vão pro dinheirinho e vai lá aqui aquela vai abrir ali no bodinho ali a hora que abrir é pra esses caras da caixa também é um lugar que abrir se tiver um dinheirinho ele vai vender ele vai vender você compra uma casinha deixa ali você vai pagando 500, 600 por mês deixa ali você menos esperar eu penso o seguinte você compra um lugar desse de quem que você quer era lá dos grenadinhos era de uma das irmãs você vê como que as coisas quando eu tava casado já há bastante tempo tinha a mulher do Natal barbeiro que o Natal morreu você lembra do Natal barbeiro? mais ou menos o Natal é muito conhecido ele morreu e ela é a grenadier das irmãs ela tinha um terreno ali na sabe onde é o caixão lá? chaca do caixão ali é um monte de chaca era tudo deles ela tinha um ali eu não sei se é onde é o caixão ou é pra baixo do caixão era um dela ela vendia na época 3 mil pra mim e aí eu vou comprar aquela época eu não tinha quase nada porque eles lá eu vou comprar essas coisas e não se é louco e aqui da onde é o lado da minha chaca ali tinha mais um dela ela falou você não quer comprar uma linha aqui eu venho pra você eu falo o jeito que você quiser pagar compra meu eu tô precisando vender eu não quero aquilo lá não e tal eu na época esse do lado da minha aqui tem a minha e tem a do João Paulo só que o João Paulo comprou duas entre a minha e o João Paulo tinha um terreno que era do Polaco era uma do Polaco lá do Ferro Vésio eu cheguei um dia pro Polaco falei Polaco o dia que você for vender aí fala pra mim se você for vender que eu compro aí o Polaco é uma topeira daquele ignorante que nem não sei o que não vou vender não vou construir isso aqui vou beleza deixei pra lá passou um tempo o Hugo que é da outra chaca pra cá falou Marco ele ficou na minha mão essa chaca aí uns seis meses eu precisando vender ele ficou fazer qualquer negócio que ele queria comprar um negócio pra amassar a lata lá uma máquina e tava vendo eu falei putz meu falei pra esse cara aí ele não queria vender pro João Paulo ele deu obrigado pro João Paulo não vendia aí o João Paulo foi lá arrumou um laranja de tambaracau o cara foi lá e comprou a chaca pro João Paulo era pra mim ter comprado essa outra do lado cinquenta mil na época hoje vale mais de quatrocentos mole tinha outra lá tinha uma outra chaca do lado lá eu tinha um terreno daqueles que eu ganhei de lá pra pagar a faculdade da minha filha era do lado de onde eu morava valia na época setenta mil eu comprava lá ainda sobrava dinheiro entendeu eu queria não vou vendo lá o terreno e pego uma chaca aqui e hoje se eu tivesse comprado uma chaca daqui eu tinha quase pagado quase a faculdade pra você ver como que é por isso que eu falo pra você sobrou uma oportunidade você apareceu e pega seu carro e tiver soca nem que você voltar numa moto vai devagar daqui a pouco você compra um Fusca e vai voltando de novo o carro você vai comprando deixa lá futuro pros seus filhos futuro pra você uma faculdade do seu filho daqui a pouco quer fazer uma faculdade boa você vai lá você tem dois terrenos tá garantido pelo menos a faculdade depois você não precisa tirar dinheiro de bolsa invista é a melhor coisa que tem e assim comprar em lugar que você vê que vai crescer que vai compra e deixa lá agora foi com o segundo fechou 196 não 114 114 baixou vou tirar encerrados você tá vendo você deixa de um que nem aqui dá tempo nos caras canalizando você põe aquele montureiro os caras não tem tempo de ficar coisando muito pra isso que não tem tempo tem tempo só um vai ser dois você tem dois carros? é dois carros 196 90 mil aqui é sedã e a sedã deve ser isso remor vai aparecer aí acho que tem um preço é você vê o teu ministro? é é é Tudo tatuadinho. Ele tá aí. Moleque. Molecão. O pacotão hoje. Ela tá quase branca. Você já viu? O estilo daquela montagem. Tá bacana. Acabou um 10 minutos e 48 minutos mesmo? Tá. Transmitindo. Tá caindo. Vocês colocaram o novo wi-fi? Não sei se você não mexeu aqui. Eu falei que você não mexeu. Quando fosse começar a conversar. Agora cai a transmissão online. Agora cai a transmissão online. Ele tá gravando. Ele tá gravando. Não precisa do câmera que toca. Mas ele tava indo. Mas trabalhou só 2 minutos. Ele ficou também. Cai e reconectava. Cai e reconectava. Eu vou subir a gravação depois. Mas... Então sai e depois entra de novo. Não tem problema. Volta. Deu problema. Depois da sua gravação. Então. Ah... E aí? Vamos falar. Então não vai ser assim. Tá antigo. Antigo. Tá trocado. Você vai deixar eu reiniciar a transmissão. Porque mesmo que ela caia. Quando a gente tá transmitindo. Depois da sua gravação inteira. É. Mas vai lá e muda 2 lá. Não. Vai ser 1. Porque caiu. Não é a parte 2. Só caiu. Depois da sua gravação na primeira etapa. É. Vai acabar hoje ou tem? Não. Vai acabar. Vai acabar hoje. Quer dizer. Respira ou não? É que hoje é sexta-feira 13. Vamos lá. E aí? Vai dar sexta-feira 13. Vai não? Quase. Quase. Então. Nossa. É essa aqui né? É. Gravação. É. Ah é essa aqui é a que trouxe. É essa que vou ter que interromper. Para recomeçar. O YouTube vai deixar. Você ouvir que está pegando o som? Vou nem encher aqui. Tá vendo. O que é isso? O próximo relógio vai pintar, o sofá deu uma queda na transmissão, depois vamos subir a gravação na hora completa. É que dá 30 segundos de eleito. Olha, apareceu. Só dá uma vizinha aí, gente. Depois eu subo aí. Vocês me lembram para acabar? Sim, senhor. Consegui? Consegui? Não, aqui só tem um. Ah, nesse item. Melhorar Não, só o preço daí eu vou colocar 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 Não, só o preço aí Não, só o preço daí eu vou colocar Não, só o preço daí eu vou colocar Tô achando que ele vai Vai tirar tudo que ele tem direito aí Então não, ele já ia tirar Aí parece que o prefeito pediu pra ele voltar Um pouquinho mais que vai ficar um mês e já vai sair de novo É Jesus, pagar a faculdade hoje Vai faltar só pá aqui, Marcinho Nossa, que benção Que luta, hein? É, mas daí final do ano eu tenho que pagar quase 3 mil da prova da residência Eu tenho que trocar um check-in aí de 800, então eu preciso pagar 800, então é um monte de Não, eu tenho que pagar Não vou lembrar assim Vou lembrar assim Vai cair... para o final do mês e se parem no final do mês, depois você vai para frente, hein? Não é fácil não. Eu não vou dar entrada entre o meu terço. Eu vou ver como eu sei que se der. O dia que se der certo é mesmo. Eles liberam. Terço? Eu vou dar entrada. Mas não vale o tempo de tirar? Não, eu tiro a semana. Depois eu não vou. Ah, você vai tirar uma segunda. Não sei porque você vai deixar que vai lá. Não importa. O meu décimo terceiro que vai passar para os filhos, eu já peguei R$ 400,00. Eu não quero esse dinheiro, mas eu vou fazer. Eu vou pagar R$ 500,00. Onde eu vou tirar? Ai, cara. O meu filho me apronta um apoio ainda. Falei para você? Não. Ele saiu da faculdade? Não. Foi quem? Estava fazendo agronomia. Passou em quarto lugar agronomia. Ele disse que não era o que ele queria. Adivinha, o que esse moleque fez? Não tem ideia. Passou no concurso da polícia, fez a polícia, fez os testes e tudo. Vai trabalhar na polícia. Mas eu faria isso aí também, mano. Pelo amor de Deus. Ele passou na militar. Ele passou na polícia. Eu acho que deve ser o melhor. Fiquei tão nervoso. Ah, mas eu faria isso aí também. Ah, cara. Como é que não leva a gente para isso, cara? Vai mexer com um bom tido, com uma coisa aí, rapaz. Mas, de repente, como ele é inteligente, ele faz uns cursos de capacitação só, hein? Não, deixa ele lá administrativo, filho. Sei lá, cara. Mas eu falei, cara, eu fiquei tão... Não louco, Marcos. Você tinha que ficar alegre, pô. Rapaz, eu estava tão contente com o negócio da faculdade. O Marcos está falando que ele é um cara inteligente. Ele se capacita mais. Ele pega administrativo. Eu sei que ele vai estudar. Eu sei que ele vai subir, entendeu? Mas, cara... Sabe aquilo que você não sonha com... Aí você vê que foi incentivado por uma merda. Entendeu? Ah... A altura eu fiquei puto de ter me enganado. De não ter falado comigo quando ele chegasse para... Olha, o que é isso? Eu quero fazer isso. O que você acha? O meu pai não fala, cara. Filho do Cascão. Não sei se parece que o Cascão tem um bom integrado. Sei. Ela também passou na polícia. Passou tudo e tal. Ficou lá na frente. Não é o que eu quero, hein? Acho que eu não escritava ali, não sei. Acho que ela se informou. Acho que ela se informou. Mas é o que eu estou falando, mas é isso. Que as vezes o cara pensa que a coisa vai chegar lá e vai ver que não é. Que ali não é lugar de... Só que de imediato ele já vai ganhar isso. E os quatro a cinco contas. Não é isso não. De imediato. É. É. Depois você dá um lado. Olha, eu tenho uns amigos meu aí. Depois você dá um lado. Hoje ele ganha seis. Seis, pô. Mais um bar de hoje aí. Já vai ganhar uns quatro. Sacas. Quatro. Por isso aqui eu falei, olha... Você sabe conforme o curso que você faz? Você só dá uma patente. Você tem um avanço. Não. Eu sei. Ele vai ter que estudar e crescer. Não. Eu não sei. É. É. Que é mais baixa. Você passou. Se viu. Ou na federal e já ele financiou. Não. 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 Eu não conheço. Assim que você sabe. Não. Por que eu queria a preparação. Um dia antes ele fala por isso. Aham. Sim. 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 É isso que eu não quero. Não. Entendeu? Se você for neco a gente, você não vai para o lugar nenhum. É. É. A verdade é o seguinte, eu conheço que você vai entrar com razão, e os caras tudo marcar para o velho. O cd entregado, o cd do CA. Aí é o seguinte, você tem que tomar cuidado para não puxar seu tapete, não puxar seu tapete, porque o campo é minado. É claro, então por isso que eu fico falando, é isso que eu fico falando, sabe? Meu moleque, quando esse meu cunhado já ir para trabalhar, o meu moleque vai te servir. Ah, é bom aprender, né? É bom aprender. Não vai dando valor, né? Aí você vai falando, você está vendo, é isso que você quer para você, então estuda. Corre atrás do estudo, vai atrás de alguma coisa para você. Está fazendo sistemas, né? É, então para ele mostrar, para ele ver que um lado é difícil, não é moleza, né? Eu falo assim, pelo meu filho, eu falo assim, eu quero ver mais tarde a hora que ele vê a irmã dele ganhando um monte, e ele ali, entendeu? Aí andando com um carro em véio, às vezes não tem nem uma casa para morar, e ver a outra, daí vai começar a revelar a chance que teve na vida dele. É isso que eu fico, não ficar de dinheiro, não é nada disso não, mas assim, sabe? Depois ficar com um... Ah, sei lá, cara, eu fiquei tão puto da vida que eu vou falar para você. Eu fiquei mais bravo por saber que foi influenciado por outra pessoa, sabe? E a mãe... Nossa, fala... Falar para você... E não falar para mim, né? Não conversar comigo, isso que eu fiquei puto. Fazer tudo, fazer tudo e... Depois que você ficar sabendo. Se ele começar a trabalhar, que é um inquilino, tá? Já. 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 o Brasil inteiro. Os dois filhos meus também tem um inédito. Minha sogra é o que paga, porque ela bate na renda dela. Mas os dois tem desde quando nasceu. E quando mais novo quer, mais barato fica. Porque se eu fazer uma pessoa de sanguenta, acho que nem faz mais. Se eu for fazer uma hoje para mim, vai ficar em R$800, R$700 por mês. Aí você fala, adianta? Ou não é melhor você pôr em uma poupança e guardar? Pôr em uma poupança e guardar. Não é? Sei lá, cara. Você fica meio... Só que você vai em médico e qualquer cirurgia coisa é R$30, R$40, R$50. Mas só que você tendo um inédito, você vai pagar, mas diminui a pancada. . 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 E aí e aí o 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 prefeitura inscrição tem nada a ver a data também 2020 beleza depois aqui comprovando de regularidade estadual estadual está ok vamos ver para não ter nada a ver e aqui principal que é essa aí que eu tirei abrir bauru tal prazo de verdade 6 meses certidão emitida em ano de 2020 já era certo então é que aqui tem essa então põe do lado vamos ver o resto aqui o 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 a gente vai aceitar a proposta e não vai habilitar ele entendeu entendeu você aceita a proposta mas daí você não habilita ele tá aceitar a proposta nele tá ok ele certo aí aí e na na habilitação que a gente não não aceita tá aceito voltar vamos segundo depois nós na hora de habilitar a gente vamos ver aqui pega e 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 que não se enquadra na lei, portanto, que não houve benefícios da lei 123406, só isso. São os dois só que a gente vai pôr, né? Qual que é o motivo? Não apresentou documentos de 15.2.6 letra A e após consulta no SICAF documentos de 15.2 está vencido e por não obter benefícios da lei 123? Nada, aqui a gente tem que falar, foi inabilitável. Não, vou só colocar assim, documento exigido está vencido, certo? E não possui benefícios da lei 123, certo? Recusar proposta. Recusado. Tá? Vamos ver esse segundo aí. Esse aí é o dos dois carros lá, eu tô achando que é o Onix, tem uma coisa do Onix aí, tem um... É o Onix, né? É o Onix, né? Do item 2. É. Ele participou do item 1, que é uma... É a Spin. E esse aqui é o dos dois aí, com dois Onix. É melhor do que o... Se ele ganhar aqui, ele ganha tudo. Ele tá em segundo. Vê lá. Então, não sei quem que é o segundo aqui. Não, isso aqui é... É, o segundo aqui. Nobre. Acho que não é o nome. É, não. Pedragão. É, é outro nome. Não é ele, não. Aqui ó, Pedragão Autos Limitados. Então, vamos lá. Proposta, SICAF. A SICAF dele, acho que eu tenho que tirar aqui. Vou entrar aqui na área de trabalho. Então, vamos pegar o SICAF dele. Fala o... 03, 935, 826, 1000 contra 30. E aí, vamos pegar o SICAF dele. Vou pôr aí depois. Simplificada. Tá, não. É, depois só pra o SICAF que saiu lá. Tá, mas aí, não. Mas o contrato social... É, contrato social. Isso, desculpa. Vai acontecer por aqui, não? É. Simplificada. Simplificada. Vai acontecer por aqui, não. Marco. Hum? Só me enxergar. Vem pedido pra fazer a ordem de serviço da rotatória da sinalização vertical horizontal? Agora esses dias? É. Pra você, você não recebeu nada, né? Não me lembro, não. Eu vou dar uma confirmada aí, mas pra mim não veio, não, se bem. Não, não tem nada, não. Eu vou dar uma confirmada. 28, do final. Estadual. Pernambuco. 27, do final. Municipal. 17 de junho. Trabalhista. Municipal. Sertificado. Unificado. Simplicado. Simplicado. Simplicado, já está. O que é isso? . 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 É o carro 2 Esse aí é o P-Dragon Já só deu ele Beleza Afeitar a proposta Tá queimado Entendi Tem os benefícios Tem Mais barato É Eles tem desde o IPVA Tem Você pode ver Os carros de segurador Tudo daqueles lados Vamos lá pro primeiro Então foi cruzado Agora vamos abrir Dessa nobre Proposta Vem que item cê tem Um Agora é um Não Esse aí é o carro 2 Esse aí ele ganhou sozinho Ganhou os dois carros Ah você abre o item 2 É O item 1 era aquele cara Que foi inabilitado Eu tinha passado pra esse outro aqui O segundo Aí depois eu voltei lá e inabilitei Mas esse aqui ele ganhou O item 2 Que é os dois carros Esse aqui é o item 1 E você voltou agora É pra pegar o segundo lugar Não Beleza É que eu pensei que você ia na sequência Não é que eu tinha Lembra que nós tínhamos aceito a proposta dele Que nós íamos desabilitado Daí esse Bento Não é melhor Recusar direto Recusar direto Daí eu falei Ah já tô tirando do segundo Eu vou tirar Depois eu Ah tá Entendi Não Beleza Eu só achei que você tava fazendo confusão Não Ué Só um catálogo Tá tudo junto Vê Lufo Uma creta Uma creta Não sei Não O problema não é isso O problema é que eu tô comendo aí Então Não tem Proposta inicial A gente tá tudo junto aqui Só tem a proposta Será que esses caras Tão de brincadeira assim Habilitação Não é Isso aqui Não é Isso aqui pega todos os Nada a ver Abre de novo Ó Proposta mais Ah vamos ver Ah tá aqui Ó Cabeçada Nobre só de cima Ufa Vamos lá Sejam que se caixa Primeiro Beleza Nobre Tá aqui Tem cadastro Ok Cadastro 619-2022 Isso Vamos lá Contrato 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 Está simplificado aqui, assim? Tem medo da cápita. Aqui, ó. Certidão no interior. É simplificado. Procuração, atestado, falência, federal, certidão municipal. Meu Deus, os caras parece que eu faço as coisas. Então, mas lá no SICAF ele fez até que era. Eu vou ter que procurar lá. Tá, vem, vamos lá. O que vem depois? Atestado? É. Sim, meu Deus. Sim, fica. Está atestado. Falência. Federal. Federal. O INSS aí de cima para cima. Para cima. FNPS. Estadual. Procurador, acho que é duas. Procuradoria e as duas. Municipal. Qualificado. Municipal tem duas também. CDT. CDT. E decoração. tem cartão de sinopelhosa mandado, documentação esse carro é o contrato de procuração procuração não é o primeiro procuração sem intercadeste testando, falência, federal, FDS, retiro e tudo entra lá, vai ficar entra lá, vai ficar entra lá, vai ficar só Obrigada. É cachorro. É cachorro. O cachorro é horror. É amulis. Ai, senhora, tem um oito horror! Tô mardinha. É! Tô mais o cacchorro nadado. 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 Não. Não tem mandamento a rede pagada. Eu hein. Não. Não tem o cachorro nadado. O que é isso? 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 os direitos da lei e tal, os solicitantes deverão apresentar, então, então a gente vai ter que mudar isso aqui, mas se ele não é, então, e colocar aqui, tipo, será exigido somente para comprovação, porque, você não é, não tem que apresentar, consulta, consulta, porque daí nós habilitamos, o outro vai colocando, né? Tinha que habilitar, né? Não, mas ele não apresentou a estadual. Ah, tá, a outra foi, não, foi para a outra simplificada, foi para a estadual. Não, a estadual dele está vencido, né? De qual? A estadual do outro lá, não é? E ele não é M, ele é demais, ele não é M, por isso que ele não pode. É qual a estadual? Do primeiro ganhador aqui, ó. Não, o primeiro faltou um monte, primeiro ano. Então, foi simplificado, foi FGTS, Aquela já era. Aquela ali, né? Não, aquela ali está certa. Agora, essa aqui é simplificada só, então, eu acho que dá, de repente, dá para acertar. V, 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 consulta aí. 05, 758, 031. Ela vai ter mais, então, ele não vai ter mesmo. Não tem benefício, né? Não. Não tem, então, eu acho que dá, de repente, eu faço um bom bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seja. Tchau. 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 E aí o segundo nós vamos aceitar, certo? Aceitar proposta. E daí nós vamos convocar ele. Certo? E aí, querendo usar ele, deixa eu postar. Deixa eu voltar. E aí, querendo as empresas ainda, né? Tá convocado, vamos ver o segundo. Tá aceito e consultando. Acho que ele já mandou. Deve ser simples. Tá bom? Não, nem tem sete, né? Essa é a barca cheia do Onix. Complo dois Onix. E aí, né? E aí, né? E aí Eita aí, cara! Pega a cola! Quer outra, mas não deu alguma coisa? Acho que já mandou. Não, tá com uma cara aí. É, a única lá? Você sabe. Não dá aquele. Chega lá em Pernambuco, não é? Não, Tabaté. ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está me ouvindo bem? Tá, eu preciso que você coloque na plataforma para mim a proposta ajustada. Então tá bom, aí eu já consulto aqui. Márcio. Isso, obrigado, Will. Até mais. Tá, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Estaríamos as três É... Três e dez Estaremos... Haverá... Um intervalo Dividorado de almoço Três e dez Estou achando... Estou achando... Finalizando... O andamento do sertano... Por motivo de horário de almoço... E retornaremos a partir das... Treze horas e dez minutos... Un saludo... Tchau, tchau.